Você olha pra números assim, ou os números são frio demais pra quem tem que comandar? Eu entendo a pergunta de vocês, mas na medida que eu respondo, eu respondo de forma diferente, eu não quero ficar pautando críticos e opiniões, eu não tenho essa pretensão. O que eu tenho, sim, é analisar cada jogo, especificamente desempenhos, produção, aí a gente consegue ser mais realista, senão números a gente pode, de alguma forma, buscar aquilo que convém. Todas as observações, sejam elas de crítica, respeito, de queda, de oscilação, elas eu respeito, respeito com naturalidade. Estou muito contente porque ele ganhou o Malcom jogando muito ontem, fiquei muito feliz, fiquei feliz com o desempenho, fiquei feliz com o desempenho do Romero, fiquei feliz com o desempenho, e aí a situação da equipe, elas ajudaram a Iago e Edu muito bem, Cássio voltou da sua normalidade, Edilson e Wendel bem, Christian Petros e Bruno Henrique desempenhando, isso me deixa contente. Eu prefiro premiar e valorizar quem está legal, quem está bem, a gente ganhou opções importantes. Nos números do Corinthians, jogando dentro de casa, a missão, embora pareça difícil, fez boas diferenças para buscar a classificação, das 23 vitórias que o Corinthians tem em casa, mais de um terço delas foi com essa diferença, são oito vitórias dentro da arena com essa vantagem. Esse tipo de estatística, para você, pesa de alguma maneira para motivar mais ou saber que é possível para o elenco conseguir essa classificação com essa vantagem lá? Coerentemente, tu está me dando, através dos números, um fator positivo. Antes a abordagem foi, através dos números, um fator crítico. Nenhuma, nem outra. Desempenho. Desempenho, sim. Retomar desempenho. Jogar bem, sim. Na verdade, nós precisamos fazer o primeiro gol. Na verdade, nós precisamos fazer o 2x0, que nos dá, e aí remete apenas. Até porque nós temos todas as condições também de ganhar. E estamos treinando para penalidades. E nós temos condições, então, passo a passo. Eu também coloquei, às vezes, tu estabelece um bom desempenho dentro do jogo, tu agride a tua marcação, tu finaliza bastante, daqui a pouco demora um pouquinho para acontecer. Às vezes pode acontecer rápido. Então, manter esse alto padrão, esse desempenho, ele é importante. Está mentalmente forte nesse sentido, é importante. A interação do torcedor, nesse sentido, para compreender os erros que vão acabar acontecendo, eles são inevitáveis. Esse é o mais importante. Está aí o Tite técnico do Corinthians, um trecho da entrevista coletiva do Tite. Nela, ele mostra confiança e não lamenta a ausência do Emerson Sheik. Lembrando que o Emerson Sheik foi punido pela Comebol. Ligou três jogos de suspensão, já cumpriu uma no primeiro jogo contra o Guarani. Tem mais dois jogos para cumprir dentro da Libertadores. Já não vai jogar na quarta-feira. Por isso que o Tite já está falando no bom desempenho do Malco, no bom desempenho do Dracena. A gente quer pensar positivo nos jogadores que ele tem à disposição. Então, vamos lá.